Muito obrigado, muito obrigado, vocês são demais cara, vocês são demais, muito gostoso, vocês são, vocês é pica? Fazer o seguinte então, olha essa música aqui, preciso falar que ela foi a minha primeira música e que vai ficar assim pra sempre comigo cara, pra sempre vai ficar comigo e essa música é muito mais de vocês do que minha, então eu quero ver quem conhece Olha assim Eu sei falaram pra ir devagar, mas eu não controlo o coração Era melhor então deixar pra lá, nem continuar essa canção Se eu sou muito novo pra me apaixonar Já não me importa, pois eu vou falar Eu quero ver vocês! Você quer ser minha princesa E fugir comigo pra qualquer lugar Se só o que me importa agora é te amar Você quer ser minha princesa E fugir comigo pra qualquer lugar Se só o que me importa agora é te amar Eu sei falaram pra ir devagar, mas eu não controlo o coração Era melhor então deixar pra lá Era melhor então deixar pra lá, nem continuar essa canção Se eu sou muito novo pra me apaixonar Já não me importa, pois eu vou falar Você quer ser minha princesa E fugir comigo pra qualquer lugar Se só o que me importa agora é te amar Você quer ser minha princesa E fugir comigo pra qualquer lugar Se só o que me importa agora é te amar Você quer ser minha princesa E fugir comigo pra qualquer lugar Se só o que me importa agora é te amar Você quer ser minha princesa E fugir comigo pra qualquer lugar Se só o que me importa agora é te amar Vocês são pra sempre minhas princesas E eu também sou a princesa de vocês Tamo junto Isso por ser minha princesa E aí Eu tenho que résister De cheiro E aí Eu vou usar De que ro butto Eu vou ianeous E aí Eu vou mostrar E aí well